Oi! Sabe o que eu tenho aqui? Caio, quase que aparece, meu amor. Oi! Você está vendo um vídeo de um canal que tem mais de 100 mil inscritos. Fogo! Fogo! Não, não, galo. E essas são as mesmas pessoas que todos os dias me pedem pra criar um Twitter. Então hoje eu vou criar um Twitter e você vai acompanhar essa saga. Vamos escrever aqui, Twitter. Ai meu Deus! Novo no Twitter? Inscreva-se. Nome completo. Júlio. Ah, mas talvez eu queira Jout Jout. Nome completo. Jout? Jout. E-mail. Jout Jout Prazer Arroba de E-mail. Ponto com. Mando o e-mail. Nome de usuário. Ah! Jout Jout Prazer 1, Jout Jout Prazer 2. Você, que fez um Twitter com o nome Jout Jout Prazer. What the fuck? Por que é isso? É eu, hein? Garoto esquisito, sem assunto. Eu não preciso desse nome. Eu vou usar outro nome. Vou usar Cintia ou Félix. Senhora Jout. Já está em uso, senhora Jout. Ou Jout fucking Jout. Vai ser esse. Estamos felizes por você estar aqui, Jout Jout. O Twitter lhe conecta as últimas notícias, seus amigos, ou seja, fala sobre seus interesses e vamos te ajudar a reconciliá-los. Vamos lá. Contas populares. Não sei o que é isso. Notícias. Não me interesso por notícias. Esportes. Não me interesso. Esportes. Política. Humor. Oficiais do Twitter. Não me interesso por nada disso. Aqui estão algumas sugestões pra você. Recomendamos que você siga todos eles. William Bonner. Não. Adicione uma foto para mostrar sua personalidade e estilo. Já sei a foto perfeita para isso. Essa foto que vocês vão ver no meu Twitter foi uma foto que alguém aí fez e foi genial porque eu estou azul nessa foto. Obrigada. E agora? Já está criado? Está criado. Então Twitter aí ou alguma coisa. Jout fucking Jout. O que está acontecendo? Não sei o que escrever. Tá? Não sei. Vou tentar de novo. Não sei mexer no Twitter. Mais... Goiânia. Boa. Goiânia. E agora? O que eu faço? Eu quero seguir pessoas. New Gamer. Agora eu tenho um Twitter. Olha só. O que eu faço? Tchau, tchau. Tchau, tchau.